Música Os funcionários da TACUL, empresa de transporte coletivo dos urbanos de Luanda, declararam greve no princípio da manhã desta segunda-feira. Os baixos salários que oferem e a falta de condições sociais são apontados pelos trabalhadores como as causas principais. Muitos cidadãos viram a sua vida complicada para se deslocarem ao local de trabalho. É que muitos destes cidadãos dependem dos serviços da operadora TACUL para o cumprimento de mais um dia laboral. Os funcionários dizem que já há algum tempo têm negociado com a direção da empresa, mas esta não tem atendido as suas preocupações. Alguns utentes desta operadora apelam a quem de direito para solucionar esta situação antes do início das aulas. E vamos agora em direto até as instalações da TACUL, onde está o jornalista Leão Vital, que vai conversar então com o diretor-geral da TACUL, Mário Silva, para então nos poder esclarecer se já há consenso entre os trabalhadores e a direção da empresa. Leão, boa tarde. Tatiana, boa tarde. Como já disse, esta segunda-feira começou com uma dor de cabeça para uma boa parte dos luandenses por falta de transporte. Tudo porque os funcionários da empresa de transportes urbanos de Luanda TACUL decidiram fazer uma greve, uma paralisação nos seus serviços, o que afeta a vida de muitos populares de Luanda. E nós estamos na base central da TACUL aqui em Cacoaco, onde vamos perceber junto do senhor Mário Silva, ele que é o diretor-geral da TACUL, afinal de contas, quais são as motivações desta paralisação? Boa tarde. Boa tarde. Nós, há sensivelmente três meses, recebemos um caderno reivindicativo proveniente da estrutura sindical da empresa, caderno esse que foi prontamente respondido. Entretanto, aguardávamos por um pronunciamento da parte da estrutura sindical sobre a nossa resposta ao caderno. Fomos surpreendidos com uma convocação de uma Assembleia de Trabalhadores, no qual ditaram a declaração de greve. Ditaram a declaração de greve que seria para hoje, segunda-feira. Entretanto, a semana passada entramos em período de negociações e a estrutura sindical, no dia 25 deste mês, fez um comunicado aos trabalhadores dizendo que deveriam suspender a greve porque estávamos em conversações. Mas quais são as principais reivindicações? As principais reivindicações é o aumento de salários, seguro de saúde e melhorias de condições sociais. Podemos perceber por que esses problemas persistem? Afinal de contas, esta não é a primeira vez. Sim, os problemas persistem. Problemas estão ligados à conjuntura, a toda uma conjuntura, de tal forma que o assunto está a ser resolvido, não de uma forma particular para a empresa Tecule, mas de uma forma global. Então, para isso, é necessário aguardarmos que as estruturas de direito resolvam a questão. Pode-se adiantar um horizonte temporal para que estes problemas fiquem resolvidos? Bem, naquilo que depende de nós, já foi feito, já enviamos naturalmente tudo o que é proposta para que se facilite a tomada de decisão. No entanto, a tomada de decisão, estamos à espera que se tome. Quanto é que a Tecule perde em termos de valor com esta paralisação? Com esta paralisação, o prejuízo é enorme, porque basta saber que nós diariamente operamos com acima de 100 autocarros na cidade de Luanda e cada autocarro... Os prejuízos andam aí por volta de 30 milhões de quanzas dia. 30 milhões de quanzas dia. Nós gostávamos também de perceber se o interprovincial também foi afetado ou se está a funcionar? Não, o interprovincial está a funcionar, a área comercial também está a funcionar, assim como a transportação dos trabalhadores da TAG, incluindo a tripulação. Qual é o número de autocarros que atualmente está a funcionar na frota de Luanda? Nós, na totalidade, temos 642 autocarros, mas devido a algumas avarias, estávamos a funcionar com cerca de 200. Há pouco tempo esteve aqui a Inspeção Geral do Trabalho, do MAPES, portanto, quais foram as conclusões da reunião que terminou muito recentemente? A Inspeção Geral do Trabalho, do MAPES, continua aqui na TECUL, saiu mesmo a bocado, foram almoçar, depois voltam, porque enquanto estiver a decorrer as negociações, o MAPES como intermediário vai ter que permanecer aqui. Muito obrigado, Sr. Mário Silva, Diretor-Geral da Empresa de Transportes Urbanos de Luanda, TECUL, que esta segunda-feira viu seus trabalhos paralisados, porque os funcionários, reivindicando melhorias nas condições do trabalho e nos salários, paralisaram com os seus trabalhos. Da base central da TECUL em Cacoaco, Silovange e Leão Vital. Boa tarde. Leão Vital, muito boa tarde. Bom regresso à casa. Beleza. Beleza.